Tã-tã-tã-tã, tã-tã-ta-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-trã-ã-ã Essa música nunca é a mesma coisa. Nunca! Olá, eu sou a Gabi Fadel, bem-vindos ao Fadel News! E sim, a parede agora é branca. Acostume-se. E o meu cachorro resolveu ter um surto de felicidade agora, bem agora que eu comecei a gravar, então talvez vocês fossem umas patinhas dele correndo pra lá e pra cá, que ele está animado. Agora eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito importante. Eu quero saber se você tá do lado do Felipe, da suruba do Airbnb, ou da Valéria, a dona da casa do Airbnb. Não sabe o que eu tô falando? Essa semana viralizou uma série de áudios do WhatsApp em que a Valéria, ela tinha uma casa do Airbnb, e ela falava pro Felipe que ele tinha infringido as regras do Airbnb. Aparentemente, ele tinha alugado a casa pra fazer um churrasco, tinha conversado com ela sobre isso. Falado que iam uns 15 amigos e tal, né? E pedindo um quarto lá pra ele poder dormir, pra não voltar bêbado pra casa. Falou que sim, tudo bem, ok. Só que, aparentemente, tinham câmeras de segurança. E aí ela viu que, na verdade, ele deu uma suruba. E os vídeos viralizaram no WhatsApp. Você não pode locar uma casa pra fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma suruba! Agora me admiro você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos pra comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária, sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Então, eu não tenho muita certeza se esses vídeos que viralizaram são exatamente dessa situação. Falaram que o Felipe é uma dessas pessoas. A gente não vai mostrar os vídeos aqui por motivos óbvios, porque é uma suruba numa casa do Airbnb. Eu não quero ser desmonetizada. Mas eu fiquei me questionando porque ela fala no áudio que são 15 pessoas. Nos vídeos não parece ter 15, não parece nem ter 10 pessoas ali. Parece ser umas 6, 7 no máximo. Mas ela também pode estar exagerando, alguma coisa assim. E de qualquer forma, alguém me falou que o Felipe é uma daquelas pessoas ali. Me apontaram quem é o Felipe, não sei se é verdade ou não. Mas os vídeos estão correndo aí pela internet da suruba na casa do Airbnb. Eu quero saber de quem você está do lado. Se você está do lado do Felipe, que deu uma festa, pegou o Airbnb e deu uma suruba e enfim. Ou se você está do lado da Valéria, que ficou puta possessa da vida de que ele deu uma suruba na casa dela. Vou falar a minha opinião, tá? Eu acho assim que, tirando o fato de que a gente está na pior fase da pandemia aqui no Brasil, que mais de 50% das entradas na UTI aqui do estado de São Paulo terminam em morte. Tem mais pessoas morrendo do que pessoas tendo alta da UTI. Tirando isso, e o fato também de que ela disponibilizou só um quarto pra ele. Então esse quarto ele poderia transar e o resto da casa também. Eu acho que assim, se você alugou uma casa no Airbnb, cara, transa na casa do Airbnb que você alugou, cara. O mundo é seu, vai lá, se joga. Tá pagando, é pra isso, assim. E outra coisa, é contra as regras do Airbnb ter câmeras dentro da casa. Então se de fato ela tinha uma câmera e se de fato ela viu o que aconteceu na casa porque ela tinha câmeras, né, essa história toda, ela também infringiu as regras do Airbnb. Então assim, eu sou a favor do Felipe. Se você quiser fazer suruba, vai fazer suruba no seu Airbnb na maior paz do mundo. Não gostou? Não põe tua casa no Airbnb, cara. Botou a casa no Airbnb, está sujeito a pessoas fazerem suruba na sua casa. Quer dizer, né, assim, tendo o limite de pessoas que pode levar, que a gente sabe que essas regras no Airbnb. Mas se a pessoa pagou pra todas as pessoas estarem lá na casa, se você acordou de terem 15 pessoas na sua casa, né, tire sua casa do Airbnb se você não quiser surubas nela. É isso. Se você não quiser que as pessoas transem em todos os cômodos da sua casa, na sua mesa, nas suas coisas, não põe sua casa lá. Minha opinião, mas eu quero saber de você, de quem você tá do lado. E aí, que essa semana, Maíra Cardi... Eu nunca sei pronunciar o nome dela, não sei onde colocar as cílabas tônicas. Maíra Cardi? Maíra Cardi? Não sei. Esqueço. Depois de oito dias que ela anunciou que ela e o Arthur Aguiar voltaram, ela anunciou que eles se separaram. Assim, olha só. Não vou julgar ela aqui, tá? Porque a gente sabe que relacionamentos, principalmente se é algum relacionamento que seja abusivo, como a Maíra disse, que é o relacionamento dela, a gente sabe que tem dessas coisas mesmo. Você cria uma dependência, você... Tem várias outras coisas ali que a gente sabe que são complicadas, que não são tão fáceis assim. Então, assim, quem somos nós para julgar a pessoa e tal? E a gente sabe também que ela anunciou oito dias atrás que eles tinham voltado. Provavelmente eu devia ter voltado há mais tempo. Se bem que, desses dois, eu não acho. Por quê? Vou dar agora a minha opinião do que eu acho que não deveria ser feito nessa situação, tá? Eu acho, assim, que se você tá num relacionamento conturbado, se você... Aconteceram todas essas coisas. Eu não acho que a melhor coisa é você expor isso na internet, sabe? Eu acho que não é saudável esse tipo de coisa. Porque fica um monte de gente se metendo na sua vida. Do mesmo jeito, tinha um monte de gente se metendo antes. E daí você vai, você fala de todas as traições do cara, daí você volta com ele, daí você termina, daí você volta. E aparentemente o que aconteceu foi que ele traiu ela de novo, tá? Nesses oito dias de relacionamento, ele traiu ela de novo e ela terminou de novo. Eu entendo que traz entretenimento. Muitas aspas nesse entretenimento, né? Traz público, as pessoas querem saber da sua vida, as pessoas querem fofocar. Eu não acho que é saudável. Eu acho que algumas coisas é melhor que a gente guarde pra gente e que a gente fale quando a gente tenha muita certeza. Se ela sabe que, enfim, tá num relacionamento, assim, meio esquisito. Que esperasse que desse um tempo, sei lá, enfim. Minha opinião, assim, de pessoa pública que não gosta das pessoas se metendo na vida. Mas cada um sabe de si. Eu, inclusive, assim, eu já fui mais a favor desses exposados hoje em dia. Eu já não sou mais tanto. Porque, assim, principalmente traição. Que não sei se é o caso dela ou não, né? Mas, assim, eu não sei. Eu acho que expor essas coisas, às vezes, é muito pessoal. Envolve outras pessoas no meio que... Eu acho que pode dar até problema jurídico, sabe? E eu sou a favor da gente se manter longe de problemas jurídicos. Mas, enfim, foi e voltou, assim, relâmpago. Oito dias. E o Pentágono também confirmou a veracidade de um vídeo de um OVNI triangular que foi visto no céu. O vídeo em questão foi gravado na Califórnia em 2019. E o Pentágono confirmou que, sim, o vídeo é real. É realmente um OVNI. E isso não é a primeira vez que acontece. Já vem tendo um movimento do Pentágono de falar sobre esses objetos não identificados. Desde o ano passado. Onde eles vieram a público na mídia e falaram que, sim, existem OVNIs. E confirmaram a veracidade de vários, vários vídeos. Um OVNI não significa necessariamente um alienígena, tá? Um OVNI é um objeto voador não identificado. Ou seja, alguma coisa no céu que tá voando e que ninguém sabe o que é. Pode ser uma nave espacial com alienigenazinhos dentro? Pode ser uma nave espacial com alienigenazinhos dentro? Pode ser qualquer outra coisa que a gente só não tenha conhecimento sobre? Pode ser qualquer outra coisa que a gente só não tenha conhecimento sobre? Não significa necessariamente que é alguma coisa, assim, uau! Realmente, uma coisa triangular, triangular, é uma coisa, assim, uma forma meio não orgânica, né? Assim, estranho. Estranho, estranho. Mas... Tem tantas coisas na vida que pode ser que a gente não sabe o que é. E, sinceramente, assim, se fossem alienígenas, assim, é... Se eles quisessem falar com a gente, já tinha falado. Se quisessem aparecer aqui, já tinha parecido, entendeu? Vai ficar só nessa babaquicezinha de ficar voando em volta? Ah, que se foda também. Hum, parece. Parece, ué! Quer falar? Quer aparecer? Parece. Ficar stalkeando, assim, de longe, cara? Hum, enfim. Né? Então, assim, não me preocupa se forem alienígenas. Tá lá longe, tá ótimo. Tá ótimo. Não tá enchendo o saco? Hum, pode continuar. Tá ótimo. E viramos piada internacional mais uma vez. Ei! O primeiro-ministro da França zoou, deu uma zoada no Brasil. Lá num vídeo, lá no parlamento francês, zoou que a galera que usa hidroxocloroquina como pré-tratamento. Zoou. Todo mundo do parlamento francês deu risada na nossa cara. E não só isso, como suspendeu todos os voos entre o Brasil e a França. Me surpreende que não tinha sido suspendido ainda. Eu achava que a gente já podia mais há muito tempo, mas aparentemente não tinha sido ainda. Porque o que acontece? Tá todo mundo com muito medo, o mundo inteiro tá com muito medo das nossas variantes do coronavírus aqui no Brasil. Que são muito mais perigosas. Inclusive, é por isso que a gente tá vivendo esse momento maravilhoso na história do país. Porque estão tendo muitas mutações. Porque as pessoas estão saindo, estão se contaminando. E quanto mais pessoas saem, se contaminam. Quanto mais o vírus se propaga, mais a gente tem variações. Se eu fosse primeiro-ministro, presidente de qualquer país, eu já teria tomado essa decisão há muito tempo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio, bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!